Agora, depois da gente ter conversado um pouquinho sobre o assunto, a população do Brasil, nós vamos realizar uma atividadezinha no livro Eu Gosto, tá bom? Primeiro, você vai pegar na página 383, tá bom? Você vai pegar o livro na página 383 e a partir dali eu já vou dando sequência às nossas atividades. Então, pega aí o seu livro, abre na página 383 que eu vou começar a explicar como que nós vamos fazer a nossa atividade, tá bom? Como eu havia falado, página 383, número 1. Você já tinha ouvido falar dessa festa? Dessa festa, no caso, que a gente já tinha conversado da página anterior, tá bom? Número 2. Na sua região ocorre festa de Bumba, meu boi? Número 3. Quem são os personagens principais da festa folclórica? E número 4. Na sua região ocorre alguma festa folclórica? Qual a origem dessa festa? Agora, a gente vai para a página 385, tá bom? Primeira pergunta. Por que o governo brasileiro incentivou a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil? 2. Os imigrantes chegaram em que regiões brasileiras? 3. Todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantações de café. 3. Justifique a sua resposta. Também pode dar uma olhadinha no texto anterior, tá bom? Página 387. Vamos observar essa imagem aqui primeiro, tá bom? Em São Paulo, há um monumento que homenageia os migrantes. Observe a imagem, leia a sua legenda e depois responda as perguntas. Primeiro que a legenda é essa aqui, ó. Monumento do migrante nordestino de Marcos Cartum, aço, localizado no Largo da Concórdia, em São Paulo. Então, esse monumento foi uma homenagem aos migrantes nordestinos, tá bom? Observa bem como que é a imagem, de que forma ela é, se parece com o quê, tá homenageando o quê. Principalmente é uma coisa característica dos nordestinos, tá bom? Primeira pergunta. Por que existe esse monumento em São Paulo? Por que que existe? B. Aqui remete a forma do monumento feito pelo artista Marcos Cartum. E letra C. Qual o motivo da migração de pessoas do Nordeste para São Paulo? Foi o que eu falei. Eles vão pra lá pra quê? Vão em busca de quê? Número 2. Agora observe a foto a seguir e leia a sua legenda. E responda. Observe uma imagem. Parece o quê? Uma família. Bem branquinhos. Estão tomando aqui, ó. Isso aqui é um chimarrão, tá bom? Primeiro, vamos ver a legenda. Família, a bag. Ambeg, acho que é Ambeg, né? Ambeg, gente. É um nome meio alemão, eu acho. Que migrou para Gleba, Arinos, em Porto dos Gaús, em Mato Grosso. Então, vamos lá. Letra A. Na sua opinião, qual a origem do sobrenome Abelgen? Então, o que será que origem? Ih, já dei até uma dica pra vocês aí agora. Letra B. Na imagem é possível identificar um traço característico da região de origem dos Abelgen? Você consegue reconhecer o que é? O que será? Que toda a forma dele remete a que tipo de cidade lá? Ou de, vamos dizer assim, o estado. A origem vem da onde? Que região? Letra C. É... O que motivou... Que motivo, desculpa, levou os Abelgen a migrar para o Mato Grosso? Foi em busca de quê que eles foram pra lá? Letra D. Qual o traço cultural do estado de origem dos Abelgen estão levando para o novo lugar onde foram morar? Ou seja, um hábito deles, já é uma cultura deles. O que eles estão levando pra lá? Pra o novo estado. Vamos botar assim. Estão levando algo com eles, tá bom? Então, agora na página 390. A página 390... Só um minutinho que eu vou virar aqui de novo. Você vai observar esse gráfico aqui, ó. Brasil, densidade demográfica, tá bom? Você vai observar esse mapa da página 388. Vou virar aqui de novo. Pra você responder a 190, tá bom? Letra A. No Brasil, há locais com baixa densidade demográfica? Em quais regiões? Letra B. Qual parte do Brasil apresenta a menor densidade demográfica? Letra C. E a maior densidade demográfica? Número 2. Volte ao mapa Brasil, densidade demográfica. Localize o seu estado. E agora responda. O seu estado é muito ou pouco habitado? Você vai olhar lá no mapa, tá bom? E número 3. Pesquise a quantidade de habitantes que vivem em seu estado. Aí você vai pesquisar na internet agora, tá bom? Número 4. Analisando o gráfico da população urbana e rural do Brasil nos últimos 70 anos, responda. Agora, vou virar aqui. Essa número 4, você vai analisar aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Tá bom? Da página anterior, tá? Pra responder a primeira pergunta. O que o gráfico mostra? Letra B. A população urbana sempre foi maior que a rural? Justifica a sua resposta. Letra C. O que ocorre a partir de 1970? Letra D. Cá em cima. Em 2010, qual era a quantidade de pessoas que viviam em cidades e no campo? Letra E. Em sua opinião, por que as cidades atraem os moradores do campo? Por que será que atrai? Você mora numa área rural ou urbana? E o número 5, pesquise com seus familiares se tem algum parente que veio da região rural para urbana nos últimos anos. E qual foi o motivo desse deslocamento? Se você não tiver, não tem problema, tá? Pode deixar em branco. Quem tiver, pode fazer, tá? Essa vai ser a nossa atividade de hoje, tá bom?